A nossa equipe se encontra no subcomando da Polícia Militar do Estado do Piauí e o subcomandante é este homem, Coronel Lindomar. Capitão Alisson, ainda pertence às fileiras da Polícia Militar do Estado do Piauí, Coronel? Olha, o fato grave, como todos sabem, tomaram conhecimento, a Polícia Militar, desde o princípio, tem adotado as providências que cabem à nossa corporação. O nosso oficial lá, no momento de folga, cometeu exatamente aquela situação que já foi noticiada. Ele mesmo se encarregou de levar a equipe da delegacia de municípios até o local, confessou o crime. Então, o que cabia para o senhor naquele momento foi feito, exatamente, apresentá-lo à autoridade competente e, ao mesmo tempo, instaurar o respectivo processo administrativo, no caso, o Conselho de Justificação. O comandante imediato, diligentemente, tomou as providências de comunicar o fato ao governador do Estado e solicitou a instalação do Conselho. Foi acatado, expedido um decreto do governador. Escolhemos três oficiais superiores, de bom conhecimento jurídico, diligentes, e assim foi feito o mais breve possível. Infelizmente, queríamos ainda ter concluído esse procedimento no começo do ano, mas, em razão do recesso forense, decretado pelo Poder Judiciado, foi possível. Mas, tão logo terminou esse período do recesso forense, nós concluímos, o Conselho concluiu lá. E, ontem, o comandante recebeu esse Conselho e já encaminhou ao Governo do Estado. A opinião lá do Conselho, de forma unânime, foi exatamente a demissão do capitão Watson, Wallace Watson. Então, a demissão foi assim que se posicionou o Conselho de Justificação. O comandante acatou a posição desse Conselho e já encaminhou para o governador do Estado. Por sua vez, agora, certamente, deve ouvir a Procuradoria do Estado e depois encaminhar ao TJ, ao Tribunal de Justiça, que vai analisar todo o processo e, certamente, ao final, se posicionar sobre o fato. Nesse momento, ele continua sendo um homem preso aqui na Polícia Militar do Estado do Piauí. Ele será levado a um presídio comum? Ele é um preso da Justiça, ainda está sob a tutela do Poder Judiciário. E, como ele ainda não foi efetivamente demitido da corporação, ele continua no presídio militar. Tão logo o Tribunal de Justiça receba esses autos e confirme essa posição do Conselho, o governador assina o seu decreto de ordenação e será entregue, então, à Justiça Comum para que tome as providências com relação ao crime que ele está respondendo lá na vara comum.